Boa tarde, tradicionalistas. Sou Paloma Frigo Busato, primeira prenda do CTG Pousada do Imigrante da cidade de Nova Bassano, 11ª região tradicionalista. Nossa entidade foi fundada em 8 de agosto de 1984. Seu primeiro patrão foi o senhor Otaviano Antonioli e atualmente é o senhor Agostinho Radim. Como danças tradicionais sorteadas, apresentaremos o Tatu de Castanholas, a Quer Humana e o Caranguejo, sob responsabilidade técnica de Ricardo Bordinhon. Nossas coreografias buscam retratar a saga dos imigrantes italianos à nossa região, sob criação de Alex Fernandes. Com vocês, a brava gente do CTG Pousada do Imigrante. Aplausos Na esperança de mudar, partir em carabelas. Trozando um oceano de incertezas. Trinta e seis noites e dias, a sede e a fome judia, quem é fraco jamais conseguiu chegar. Herderam suas terras e por conta de promessas, vieram para o sul do Brasil. Em busca de trabalho, em busca de trabalho, em lugar melhor para viver. Para viver. Imigrantes italianos, cada gente a buscar um novo com trabalho. Com a força para a força para a força para o sul do Brasil. Imigrantes italianos, cada gente a buscar um novo com trabalho. Com a força para 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 a força. Imigrantes italianos, cada gente a buscar um novo com trabalho. Com a força para 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 a força. Imigrantes italianos, cada gente a buscar um novo com trabalho. E na América do Ixão, no barrigão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Minha terra, minha terra Ela lá e eu aqui Por muito bem que me tratem Não esqueçam onde eu nasci Tchau 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 Vamos embora gauchada E assim se despede A invernada adulta do CTG Pousada do Imigrante Na terra fundo minhas mãos Teu gosto me vem num segundo Onde mal semeia É pura e gratidão Qualquer país, qualquer lugar Sou um cidadão do mundo E onde por meus olhos Vejo a mão de Deus Fecundando a terra Derramando vidas Criando nesse chão o mel Em muitas noites e no céu Gravejado em brilhantes Tantos os moinhos a vencer Quando o Quijote a renascer Nos sonhos dos imigrantes Desgravei Esse dom Como saber Assim onde apontar o sol Encontro meu novo destino Trago em minhas veias O sangue dos barulhos Enquanto houver uma canção Que fale do pó da estrada Esse meu caminho Nunca será igual Mais uma cidade Onde nada Onde nada havia Criando nesse chão o mel Em muitas noites e no céu Gravejado em brilhantes Tantos os moinhos a vencer O Quijote a renascer Nos sonhos dos imigrantes Tantos os moinhos a vencer Tantos os moinhos a vencer O Quijote a renascer Nos sonhos dos imigrantes Lalalalauê, lalalalauê Lalalalauê, lalalalauê Nos sonhos dos imigrantes Lalalalauê, lalalalauê Lalalalauê, lalalalauê Obrigado.